E outra coisa que dói aqui também é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, o CAPES, anunciou ontem o corte de mais 2.700 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Conforme matéria do G1, todos os cortes se aplicam em cursos com conceito nota 3 e valem para bolsas que seriam futuramente concedidas. O congelamento não afeta quem atualmente recebe o benefício. Com este segundo anúncio, a CAPES chega a uma redução total de 6.198 bolsas em 2019. Bastante complicado, mas o problema é que o governo está cortando em todos os lugares. Aparece o da educação porque as pessoas têm interesse na educação, que aliás é um dos problemas do governo. Mais um. Porque, na verdade, o Ministério da Educação, que é um ministério nevrálgico importante, até agora não encontrou o seu caminho. Não encontrou.